Olá, meu aluno, tudo bem? Vamos mais uma videoaula, a professora Isaías agora vai com a disciplina de História. História, nós vamos revisar impostos. Nós já vimos isso, não já? Então vamos lá na página 256, pegue o seu livro, abra lá na página 256, porque vamos juntos mostrar para vocês a atividade. Isso aí é uma atividade na página 256, porque sobre os impostos nós já estudamos. Lembra que eu falei para vocês dos impostos do IPVA, do IPTU, de uma série de impostos? Tudo, lembra que eu falei que tudo que nós compramos, tudo que nós vendemos, tem impostos, certo? Então, já foi falado. Então vamos lá. Para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade, converse com uma pessoa de sua família. Pode ser um de seus pais, avós ou algum parente. Siga o roteiro abaixo, anote as informações no caderno. Você vai pegar o seu caderno, de que mesmo? De História. Vai fazer o cabeçalho completo, não esqueça do nome da turma, quinto ano, B, B ou C, e seu nome completo, certo? E você vai copiar essas questões aí, ó, tá falando aí. Primeiro passo, anote a data da entrevista. Claro, se você fez o cabeçalho, lá no seu cabeçalho tem a data. Não se esqueça de anotar também o nome e a idade do entrevistado. Depois que você fez o cabeçalho, você vai colocar que você entrevistou a vovó Caronchinha. Então você vai colocar lá, vovó Caronchinha. Colocou o dia, a data, o nome dela, certo? Que vai ser entrevistada. Faça para eles a pergunta. Aí você vai fazer o quê? Você vai copiar a sua questão de letra A. Vai copiar a questão. Em seguida você vai perguntar para a pessoa que está sendo entrevistada. E vai escrever a resposta. Você paga algum tipo de impostos atualmente? A pessoa vai responder sim. Todo mundo paga, né? E cite alguns exemplos. Por exemplo, se ela tem carro, ela paga IPVA. Se ela mora numa casa, ela paga IPTU. E assim sucessivamente. Se ela tem uma empresa, ela paga o imposto. Qual que é o tipo de imposto que ela paga? Entenderam? Em sua opinião, o valor desse imposto é justo? Você vai perguntar para a pessoa e ela vai responder. É justo ela pagar por esses impostos? Sim ou não? E por quê? Só sim ou não? Tem que ter por quê? C. Você acha que o dinheiro arrecadado pelo governo com os impostos é bem investido? Resposta pessoal da pessoa que está sendo entrevistada. Sim ou não? E por quê? D. Qual a importância da transparência na administração dos recursos públicos? Por que você acha que os nossos serviços públicos precisam ter uma transparência? Mostrando ali os gastos. Com o que foi gasto o dinheiro da população que pagou como imposto? E. Você considera importante que a população fiscalize o uso do dinheiro arrecadado pelo governo? Você acha que nós devemos fiscalizar? Por quê? Na sua cidade? Quais setores você acha que deve ser priorizado pelo governo na aplicação do dinheiro, dos impostos e por quê? Na educação, na saúde, na segurança, nos empregos? Em que que você acha que a pessoa não é você? Por fim, em conjunto com sua turma, nós nos vamos reunir. Então, depois que você realizou essa atividade, essa entrevista, você assina sua entrevista, tá? E você vai fazer isso no seu caderno. Você deverá enviar as fotos das atividades pelo WhatsApp e o envio das atividades serão identificadas como frequência do aluno, tá? Quero lembrar vocês que, dando uma olhada nas atividades, existem quatro alunos aí que não enviou nenhuma atividade. Vamos verificar isso aí. Se não tem atividade, não tem nota e não tem presença, tá? Toma muito cuidado. Um grande beijo e até a próxima aula. Um grande beijo e até a próxima aula.